Fim aqui, né? Fabrício, meu irmão, um abraço. Bora, meu filho. E aí? Bateras, vamos moral. Vamos levar, vamos levar. Com fé em Deus. Se eu não levar, não, leva na Secretaria de Cultura. A mão perfeita é o meu original aí, o forrozinho, né, fio? Forrozinho ou o axé? Você não for a mãozinha, calma. Não, axé, pra gente falar. Não, pra gente falar, então, bora, hein? Pra axé, nas câmeras. Vai. Sinto falta de você. Anjo, vou a flor perfeita, foi meu medo. Sem você, não sei viver. Vim e também. Eu conto sim, eu conto as horas pra te ver. Eu não consigo te encercer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu sempre. Anjo, vou. Os segundos vão passando, nem da frente. Não piora pra chegar. E a perna de mente. Eu não consigo te encercer. Eu não consigo te encercer. Hoje, eu quero te encontrar. E também, que nos seus braços, esse amor é uma canção. Eu tô...